Uma solução ideal de tratamento de água para aplicações de lavagem de janelas. Benefícios das soluções de tratamento de água em aplicações de lavagem de janelas. Economize mão de obra, economize detergentes e produtos químicos, economize água, acabamento livre de manchas e clientes felizes. Nossas tecnologias de tratamento de água empregadas para aplicações de lavagem de janelas incluem sistemas de filtragem de carvão ativado, sistemas de osmose reversa, sistemas de amaciamento de água e sistemas de dainização. Visite nosso site para mais informações e obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto